Toninha vai ficar no peão, porque ela passou as semanas se sentindo desmotivada. Ela estava meio desistigada, estava com trabalho com pressão, etc. Então, a motivação para ela é o peão e motivação melhor. Foi para o campeonato lá, deu o seu rei lá na luta, porém deixou a desejar nos treinos bastante. O que é que eu cobro aqui? Eu cobro medalha de ninguém. Eu cobro medalha de ninguém, eu cobro uma caminhada. Então, Raissa, falando especialmente para ela ali, que ela teve o orgulho de uma caminhada. Ela teve uma preparação, ela perturbava quando ela não podia vir, chegava a perguntar. Então, essa é a vontade que vocês têm que crer. A Sabreira foi lá empurrada assim, vai, tu vai, tu vai. Porque não estava acreditando nela, não acreditava, achava que não estava preparado. Galera, a preparação, tu só vai saber quando tu for, quando tu não está. Vitor é um exemplo disso. Todo mundo aqui enchendo a bola, Vitor é marrom, Vitor não sei o que, não sei o que. Lutou lá com a faixa branca e aí vem na régua. É um cara sinistro, meu irmão. É um cara sinistro, Vitor. Aí foi lá e aprendeu. Então, o que a gente quer dizer isso, galera? A luta, não vai ter um cara excepcional lá, não. Vai ter aquele que realmente mais está buscando, mais está buscando, mais vai estar buscando. E chegar no dia do cara, entendeu? Então, às vezes é um busco, busco. Eu comecei hoje, né? Por forma ali doido, cego. Eu botei as paradinhas do cavalo aqui na minha mão, nos meus olhos. Já rejeitei uma casa de praia que vai pegar o diâmetro aí porque eu quero esse mundial. Eu quero esse mundial, entendeu? A mamãe aqui disse que eu não ia lutar porque eu não tinha dinheiro para a inscrição. Hoje ela já enjeitou uma revida. Vem lendo, show de bola. Me motivou, já fui correr, já fui de abatá, já passei um dia sem comer direito para perder dez mil. Eu quero ter orgulho da minha caminhada. Tem um mês para sentir orgulho disso. É isso que eu quero que todos vocês tenham. Certo? Então, por punição para a atonia, não é por ela não ter ganho, não. Quando ele está com medo do Vitor, está com medo do Iuri, está com medo. Por justamente ela estar se atendendo, desmotivada, não ter feito realmente a busca do treino para ter orgulho da caminhada. Entendeu? Se ela está ensinando a corrente de orgulho do aprendizado dela, show de bola. Certo? Mas nem se ela está, porque ela sabe que ela não treinou. Ela não buscou o quanto mais ela pode ter buscado. E eu digo mais, ela trabalha no mesmo canto de perfeita. E eu vejo perfeito buscar mais. Se ele busca, por que ele busca mais do que você? Porque ele é um ou outro. Entendeu? Eu acho que vocês, mulheres, têm muito mais força que a gente. Eu sou bem mais preguiçoso que a carne. Muito mais. Entendeu? Então, mostre isso. Vá buscar o teu orgulho da sua caminhada. Beleza? Então, vá lá. Vai começar o ralo. E passa o treino. Valeu! Fala de faixa preta, tu vai lá, né? Fala de faixa preta. Fala de faixa preta. Fala de faixa preta. Vou sentir o que é. Fala de faixa preta. Vou colocar as mãos de vaca, né? Vou colocar as mãos de vaca, né? Vou colocar as mãos de vaca, né? Se ele quer, ela não puder, ela vai... Valou a mãozinha de vaca, né? Vou sentir. Vou colocar as mãos de vaca. Vou colocar as mãos de vaca. Joga os vídeos lá Joga pra tudo Pelo que ela aqui é 5 minutos Aí em arquivo grande HD tem que repartir esse vídeo A gente joga lá O que é muito mais? O que é muito mais? O que é muito mais? O que é que é muito mais? Eu mate desistindo de vez Eu estou indo Eu estou indo Pra outra estou indo Você está bonita não Vai levar a outra Não se inscreva Vai se perde Vai se perde Vai se perde Eu gostei Não se inscreva não Vai E aí E aí Vamos lá, vamos lá. 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 Vai, garota, vai. Vai, garota, vai. Vai, garota, vai. Vai, garota. Vai, garota, vai. Vai, garota, vai.